Agora, o que não tá nem um pouquinho real é esse CGI, galera, não tem como defender. Assim, essa coisa de falar assim, ah, o CGI tá até legal, até legal, isso me preocupa muito porque tava até conversando outro dia, com o meu filho, tava até falando com ele, ele outro dia falou pra mim o seguinte, que sobre anime, a gente tá falando sobre anime, né, que a gente tem visto tanto anime ruim, que quando aparece um meia boca, um anime médio, pô, esse anime é fantástico, olha que anime bom. Ou seja, a gente vai se acostumando com o ruim quando sai algo mais ou menos, a gente fala que é bom. Então, isso pode acontecer também com esse tipo de coisa, com CGI, com séries, com filmes, né? A gente começa a ver CGI ruim, 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 quando sai o meia boca, é maravilhoso. E pra mim, esse CGI da X-Hook não é nem meia boca, o CGI tá mal feito mesmo. E acabou que o que eu tava comendo realmente aconteceu. Na análise do primeiro episódio, eu falei com vocês que eu tinha gostado do CGI, que não tinha me incomodado muito. E eu falei pra vocês, o Hulk tava legal, eu falei, o Hulk tá legal, a X-Hook tava com textura não tão boa assim. Pelo menos não tão ruim assim, eu falei porque não tava tão ruim assim. A movimentação deles tava mais real que alguns trailers que a gente viu. Só que, aquele era o primeiro episódio. Era o piloto, a abertura do show, né? Onde se coloca mais dinheiro, então era esperado que tivesse mais tempo, mais elo, né? Pra melhorar o CGI daquele primeiro episódio. Agora, esse segundo episódio, porra, foi luda magalu total. Tava muito difícil sentir que a X-Hook tava lá naquele momento. Galera, assim, pra mim, foi incômodo, incômodo de verdade. Eu acho que como ela tava contracenando lá com humanos normais, num espaço mais real, mais cotidiano, sabe? Que ela tava o tempo todo com pessoas em ambientes normais, num local de trabalho, por exemplo. Então rola até uma comparação direta com pessoas reais. Você tá vendo ela e tá comprando ela com pessoas reais. Não é Shrek com a Fiona, não é isso, sabe? É X-Hook com pessoas reais. E daí você consegue perceber que aquilo é um bonecão de CGI, com aquele olho assim, sabe, de computação gráfica, não sabe nem... Já percebeu que o CGI não pisca? Não pisca. Pisca assim, ó. Pode perceber. Eu não sei vocês, mas nesse segundo episódio me incomodou um pouquinho os efeitos especiais. Mas não é nada do tipo, meu Deus, que CGI ruim estragou a série. Não. Dá pra assistir mesmo sendo com CGI ruim, não tem problema nenhum. Quem tá dropando a série, deixando de assistir agora a série, não tá fazendo isso por causa do CGI, pelo amor de Deus. Ninguém tá falando, deixei de assistir por causa do CGI. Eu acho até que é difícil acontecer isso. Eu tenho certeza que tem uma galera que não vai continuar vendo essa série, porque ao meu ver, ela tem um público-alvo bem específico. O público-alvo vai na mosca, sabe? Que são as mulheres modernas. Então eu acho que a série inteira, desde aquelas situações que acontecem, até os diálogos que estão acontecendo, partem muito do ponto de vista da mulher jovem moderna atual. É moderna atual, enfim, né? Da mulher feminista. Então tem muita coisa que tá ali pra servir como uma crítica social. pra fazer um paralelo com a realidade. Não estou fazendo crítica, ok? Presta atenção. Tô só dizendo que esse é o público-alvo. O público-alvo que a série escolheu.